Um ônibus de transporte distrital, ele pegou fogo no fim de semana na região leste mineira aí, ó. A coluna de fumaça, né, que foi vista durante o incêndio, assustou moradores e passageiros, né? Os passageiros sobretudo, né? É, ué, as imagens são impressionantes realmente, né? Ô Miguel, onde é que foi esse acidente barra incidente, por favor? Pois bem, Nico, este caso foi na MGC 451 entre Xonim de Cima e Governador Valadar. Esse incidente foi registrado no último sábado. Portanto, a gente vê aí nas imagens, né, a fumaça que assustou não só quem estava dentro do veículo, mas também quem trafegava pela rodovia. A gente percebe também que algumas pessoas pararam na tentativa de ajudar. Com isso, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, combateram o incêndio. A gente vê aí nas imagens que o ônibus ficou totalmente consumido pelas chamas. Porém, não foi possível até o momento precisar o que teria causado este acidente na MGC 451. Portanto, a notícia feliz, né, o detalhe feliz desta ocorrência é que ninguém ficou ferido. Este acidente foi na MGC 451 aqui em Governador Valadares. Impressionante, né? É impressionante a imagem. Deixa a imagem aí, Bebiano. Eu agradeço o Miguel. Daqui a pouquinho ele está de volta aqui, viu, Miguel? É, olha só. E só sobrou a carcaça, né, a gente viu ali em cima do guincho. É, que trem estranho, né? Já pensou, Nike? Você está nesse busão aí, misericórdia, né? Hã? Misericórdia, todo mundo tem que ter se correndo lá, Mornier. É, costuma ter esses problemas por causa de freio, né? É, superaquecimento, parte elétrica. Aí é só perícia para definir, né? O que causou o incidente ou o acidente no caso. É, super... É, super...